Meus amigos que seguem o canal do Armazém do Acordeon, vamos estar mostrando mais esse instrumento aqui. Esse aqui é um clássico dos anos 80, um escandalo de corda vox em terça no teclado, quarta nos baixos. Esse instrumento vem de fábrica com voz bince, madeira roxa, parte mecânica da melhor qualidade, fole profissional, cantoneira larga, não é à toa que esse instrumento, por ele ser em terça de voz, às vezes ele é do preço de uma em quarta, mas é justamente por causa da qualidade, sempre falo que qualidade anda junto com preço, ela é mais cara do que todos os outros modelos em terça da escandale, seja a série ouro, a favo de mel, maestrina, então ela é mais cara, porque é mais instrumento, além da estética dela, ser essa estética pujante, parruda, ela é um tamanho profissional, o teclado dela tem 50 centímetros e é em terça de voz, um instrumento que, esse aqui não tem nada, nada que desagrada o instrumento, o brilho dele, não tem ranhado, quebrado, mais nada, nada mesmo, a parte da frente do instrumento aí, eu coloquei, tem uma alça personalizada nela, um escandale, a parte de baixo do instrumento, olha aí, não tem furo, não foi eletrificada ainda, parte de trás do instrumento, eu sempre falo, a cordeão, quando ele é muito surrada, essas percalinas fica bem surrada, tem seu desgaste natural do tempo, não vou falar que está em estado de zero, não, mas está semi nova mesmo o instrumento, brilho, olha aí, as ferragens, não tem ferrugem, está tudo perfeito, ela vai nessa malona grande aqui, estou segurando a cordeão com a mão e tentando mostrar a mala com essa outra mão, tem ela nas fotos do anúncio, tem ela dentro dessa mala, tem ela sobre essa mala aqui, e eu tenho uma outra irmã gêmea dela também, que é essa aqui, que está aqui no chão, dá para vocês verem, também vai em uma mala boa, né, elas são irmã gêmeas, na verdade eu tinha três, uma já foi embora, ficou essas duas aqui ainda, não tem diferença não, todas as duas, eram as três de uma mesma família, eu comprei isso nos Estados Unidos, já há algum tempo, então não tem uma, nenhuma está mais desgastada e nem mais nova do que a outra, está tudo igual, a outra também, essa aqui vai numa mala também, tem meus dados aqui antes que eu esqueça, muita gente entra em contato comigo me perguntando o preço do acordeão, eu vou estar começando a divulgar em alguns instrumentos os valores, essa aqui ela está disponível aí por 12 mil reais, é um instrumento que o preço dela, tem alguns aí até por 13 mil reais, algumas por 11, então vai no meio, né, só que eu dou o frete por 12 mil reais, se a pessoa fizer a transferência bancária ou TED, eu dou o frete, agora se comprar no Mercado Livre ou no site da loja, aí tem que ir pelos correios, e eu não posso pagar o frete, mas se fazer a transferência bancária, eu mando para o transportador, chega rapidinho e eu ainda pago o frete aqui, tá, é, o que mais que eu posso estar falando desse instrumento, sobre o valor, é, muita gente me pergunta sobre o valor, é, essa aqui vai estar por uns 12 mil reais, se quiser confirmar todas do canal, dentro de um espaço de tempo bem curto, vai estar o valor no título dela, entre parênteses, e se você levantar o vídeo um pouco, é, você vai ver no rodapé do vídeo aí, o site da loja, que é para você visualizar o instrumento, ver foto, eu escrevo um texto lá, falando todas as características do instrumento, pelo menos as que eu lembro, né, as qualidades, as características, aquilo que vem de fábrica, aquilo que não é, como que tá, como que não tá, é um texto legal de se ler, é, só você levantar a imagem, você vê o site, www.armazendoacordeon.com.br, é, vê meu telefone fixo, meu WhatsApp, se quiser tirar mais dúvida, é, e o valor também, vai estar aí disponível por 12 mil reais, eu coloquei alça nova no baixo, coloquei essa alça nova também, alça de ombro nova, e a mala dela é a mala semi nova, tá aqui do meu lado, aqui ó, tá, eu não sei tocar, como eu sempre gosto de falar, eu vou tentar fazer uns arranjos só para vocês ouvirem o timbre de voz que tem o instrumento, isso aqui ficaria bem mais bonito se fosse na mão de quem sabe tocar, né, para tirar dela aquilo de melhor ela tem, infelizmente eu não sei tocar, mas eu gosto de estar mostrando aí para a turma o timbre de voz que tem o instrumento, né, apesar da pessoa não poder pegar, sentir o instrumento, mas só dele ver, já é, já ajuda, né, não vou falar que é tudo, mas ajuda. Bom, o baixo dela é bem macio, tá? Normalmente o mais usado será esse do meio aqui, que é o natural dela. Perfeito, baixo macio, baixo bem encorpado, Bom, pressão de fole, Olha que som, o som dela é gritante. Eu tenho algumas quartas de voz aqui na loja, que o som é mais baixo do que dessa acordeão aqui, essa aqui é, essa é a irmã dela, que está aqui do lado, aqui ó, Qualquer uma das duas é igual. Dá para vocês perceberem a altura do som desse instrumento. É o natural dela. O natural dela é aqui, aqui, aqui e aqui, ó, tem o desraio natural também. Como ela tem nove registros, ela repete dois aqui. Esse é o bassom, ó. A tecla dela é rasinho. A tecla dela afunda uns 4 milímetros. Aqui ó, se der, viu? Não bate sapatilhamento. Macinho mesmo. Mas muito macio mesmo. Esse é o bassom. O gravão, né? Esse é o bandaneon. Ah, o som dela é muito solto. Esse é o órgão. Ela é oitavada no teclado. Mas muito boa. É o natural também. Esse é o bóé. Esse é o... É o piccolo, né? É o piccolo, né? É o piccolo, né? pressão do fole dela está um espetáculo às vezes aparece um reflexo é porque eu estou à noite eu estou fazendo esse vídeo à noite a lâmpada do teto é um pouco forte então acaba dando algum reflexo seja no celulóide às vezes as pessoas podem achar que é mancha né mas não é eu posso até desligar a luz eu vou pausar aqui vou desligar a luz um pouco e aí continuando desliguei um pouco das luzes às vezes melhor no reflexo que às vezes as pessoas acham até que é mancha no instrumento mas é reflexo da luz pessoal fole do instrumento espetáculo é todo original não tem vazamento nenhum mesmo mesmo então quem comprar um instrumento desse aqui vai ficar muito satisfeito tá é um instrumento que está em estado de nova mas muito bonito as ferragens esses fecha novo eu coloquei aqui também vendo o acordeon tem um brilho ela tá eu dei uma polida nela acaba o acordeon aí da década de 80 né o acordeon vai perdendo o brilho com o passar do tempo e às vezes vale a pena determinado instrumento você dá dá uma realçada no brilho dela né aqui tá o código de série dela que vem de fato lá da escanda aqui ó maravilha de instrumento vai estar disponível no site da loja armazém do acordeon www.armazém do acordeon.com.br no elx e no mercado livre 12 mil reais eu pago o frete quem fazer tédio ou transferência bancária porque quem compra no mercado livre no site da loja pagando cartão tem a comissãozinha da financeira é aí não tem jeito eu pagar a comissão da financeira ainda pagar o frete para mim não dá as pessoas que se sentirem confortáveis à vontade para fazer transferência bancária a gente envia para todo o brasil aí ganha o frete aquele dinheiro que eu ia dar para a financeira eu prefiro pagar o frete para pessoa mas isso tem que ser na tédio ou na transferência bancária tá mas se quiser tá comprando parcelado aí no cartão até em 12 vezes parcela tá mercado livre no site da loja vai na mala mala essa que tá do meu lado aqui vai embaladinha vai para qualquer lugar do brasil quem comprar fica satisfeito tremendo instrumento abraço a todos